Levantei um dia cedinho Só o ponteio da viola me dá mais inspiração A beleza do som da viola não existe em comparação É igual cantar garabonga ressoando lá no brotão Sapateado de um bom cartireiro nunca sai da vacação Só o ponteio da viola me dá mais inspiração Estão querendo trocar a viola, a safona e o violão Nosso campo está sendo invadido por outra instrumentação Muita gente que não é do ramo está entrando na profissão Só o ponteio da viola me dá mais inspiração Pioneiros de todo o Brasil nos ajudem na decisão Estão querendo tirar o poder da rainha lá do sertão Seu reinado já tem muitos anos, vai ficar pra nova geração Só o ponteio da viola me dá mais inspiração Meu caro amigo estou ficando preocupado Preocupado com a nossa situação O nosso povo está sendo enganado E explorado com a morte da infração Tem muita gente que já está passando fome Este problema não tem mesmo solução É só promessa e conversa fiada É o dia a dia da nossa nação Meu Brasil, pátria querida Seus filhos não vão calar Muitos já lhe abandonaram Pátria amada, pátria amada, eu vou ficar Vamos à luta, nossos irmãos brasileiros Classe operária, labradora, estudantil Todos unidos um dia venceremos Com o novo presidente do Brasil Nós esperamos que ele tenha um curso forte Em frente à morte, no caso se precisar A nossa terra é de todos os brasileiros Meus imigrantes que vieram pra ficar Meu Brasil, pátria querida Seus filhos não vão calar Muitos já lhe abandonaram Pátria amada, eu vou ficar Deus é pai, nunca foi nosso padrasto E as nossas festas ele vai nos atender O nosso povo é um povo cristão E a nossa fé é uma fé pra valer A esperança é a última que morre Nossa esperança sei que nunca vai morrer Nossa bandeira está escrita, ordem e progresso Este é o caminho que devemos percorrer Meu Brasil, pátria querida Seus filhos não vão calar Muitos já lhe abandonaram Lá de amada, eu vou ficar A noite é dela quando a lua vem carinhando A verde mata e o ranchinho No rosado Eu me recordo aquelas noites bonitas Nós dois juntinhos recordávamos nosso passado Não esperava que um dia a guerra ingrata Me abandonasse por um caboclo qualquer O meu ranchinho desprezado nesta mata E a culpada foi aquela falsa mulher E hoje eu fico nas estradas Caminhando E só pensando tudo o que eu já passei O meu destino é viver perambulando Com tudo isto agora já conformei O meu destino é viver perambulando Com tudo isto agora já conformei Eu inventei esta moda Não é criticando Não é criticando não Eu inventei esta moda Não é criticando não Do carro e da mulher Vou fazer a comparação Menina, moça e dozela Que é toda desinibida Menina, moça e dozela Que é toda desinibida É um carro zero quilômetro Que nunca deu na partida Moça velha e solteirona Moça velha e solteirona Que ainda não se casou Moça velha e solteirona Que ainda não se casou É um carro que andou muito Que já fundi o motor Mulheres que são viúvas Que procuram casamento Mulheres que são viúvas Que procuram casamento É um carro que está parado Por falta de escapamento Mulheres que são casadas Eu faço a comparação Mulheres que são casadas Eu faço a comparação É um carro que o motorista Sempre está de plantão A mulher é uma flor, tem o perfume da rosa A mulher é uma flor, tem o perfume da rosa Quanto mais a gente cheira, mais ela fica gostosa Nós somos dois rioleiros, e queremos muito bem Nós somos dois rioleiros, e queremos muito bem A mulher é uma flor, e um carro me convém Eu conheci lá na beira da estrada Um carreiro que vinha do sertão Com o seu carro de boi carregado E muito alegre vai cantando esta canção Vai boi, vai boi, vai boi E esta carga nós temos que entregar Vai boi, vai boi, vai boi Porque a tardinha nós temos que voltar Velho carreiro vai tocando os seus voos Pelos atalhos na picada e no brotão Com o sol e chuva vai seguindo a sua viagem E muito alegre, vai boi, vai boi E muito alegre vai cantando esta canção Todos os dias eu via o carreiro Vai boi, vai boi, vai boi, vai boi, vai boi E esta carga nós temos que entregar Vai boi, vai boi, vai boi, vai boi Porque a tardinha nós temos que voltar Mas nesta vida logo tudo se acaba Eu vim embora e o carreiro não vi mais Daqueles tempos Daqueles tempos só fica a saudade Mas a canção do pensamento não sai Vai boi, vai boi, vai boi Vai boi, vai boi E esta carga nós temos que entregar Vai boi, vai boi, vai boi Porque a tardinha nós temos que voltar Eu voltei aqui pra fazenda Pra rever meus velhos amigos Pra tentar matar a saudade Que há tempo trago comigo Nem de longe avistei a igrejinha Bateu forte o meu coração Foi ali que encontrei meu amor Numa festa de São João Na entrada da fazenda Não tem mais a velha porteira Seus morões serviram pra cerca Porque eles são de arueira Não tem mais plantação de café Nem a mata pra cortar madeira Só ficou lá na beira da estrada A saudosa velha paineira Fui chegando na antiga colônia Foi me dando mais desespero Quase todos dali se mudaram Só ficaram alguns companheiros Ainda leva ao portadição As sextanças de reis em janeiro O mais velho vai ensinando O mais novo servão catireiro Ao passar pela velha ventinha Do senhor Manuel Serapim Bem em frente estava sentado Com o caboclo que me disse assim Esse é o moço e eu lhe vi nascer Você já deu trabalho pra mim Eu já fui campeão de rodeio Sou famoso peão valentino Eu recordo com muita saudade Os bons tempos que aqui passei Eu nasci numa casa pequena E ali mesmo eu me criei Hoje eu vivo em terras distantes O vovão igual não achei Esta é minha terra querida Que você nunca esquecer Eu estou falando que você nunca esquecer Eu estou falando sério Chega de tanto mistério Nosso doima terminou Pra você foi um brinquedo Chega de tanto segredo Nosso amor já se acabou Você é uma moça nobre Eu sou um rapaz pobre Mas rico de coração O seu orgulho vai lhe dar aborrecimento E do nosso casamento Também daquela canção Canção que fala Do tempo da nossa infância Eu era sua esperança E você era minha cor Mas a riqueza Transformou a sua vida Vim ligar a despedida Vim do nosso grande amor Você é uma moça nobre Eu sou um rapaz pobre Mas rico de coração O seu orgulho vai lhe dar aborrecimento E do nosso casamento Também daquela canção Canção que fala Do tempo da nossa infância Eu era sua esperança E você era minha cor Mas a riqueza Transformou a sua vida Vim ligar a despedida Vim do nosso grande amor Dizem que a coisa tá feia Eu tenho que acreditar A coisa fica mais feia Pra quem não quer trabalhar Só falam mal do governo E dá sorte a reclamar Eu conheço muita gente Me dá raiva de contar Levanta as onze horas E começa a observar Se o tempo está chuvoso Dá desculpa e volta a deitar Deus ajuda quem madruga Este nunca tem azar Pega firme no batente Não tem tempo pra vagar Este é um bom brasileiro E o seu trabalho é exemplar Meu velho pai me falava Eu ficava a escutar O homem contém palavra Não devemos novidar Ele diz que um fio de barba É um documento sem registrar Minha paixão é cantar as melodias Bem no compasso de uma viola A minha vida é muito mais alegre Somente ela é que me consola Eu não desfaço de outro instrumento E acompanha o seresteiro violão Este casal nos ajuda a enriquecer As melodias do nosso sertão Canta, meu leiro, canta Mostra a sua canção Com a viola encostada no peito Vai no compasso do seu coração Como é bonito o poteio da viola Também me agrada o solo do violão Que maravilha o caboclo sertanejo Pega na viola pra cantar sua canção Sua caboclo logo sai na janeta Com um sorriso e muito amor no coração Como ele canta suas lindas melodias E a sinfonia do nosso sertão Canta, meu leiro, canta Mostra a sua canção Com uma viola encostada no peito Vai no compasso do seu coração Alô, povão tocantinense Esta é pra vocês Vamos passear por este grande estado Começando pelo Projeto Formoso Passando pela Hidrovinha, Araguaia e Campocantins Verrovinha, Norte e Sul Até a usina do Lagiado Alô, bandeirante Bom de Alga do Bom Jesus Tupirama, Chapada, Natividade, Taipas Rio da Conceição Vai aqui esta mensagem de coração Saí de Araguaçu Pra conhecer outras cidades Sandolândia, Jaú, Talismã Alvorada, Natividade Suco, Pira, Peixe, Figueiópolis Paranão, Formoso, Cariri Silvanópolis, São Valério Santa Rosa do Erego, Urupi Aliança, Breginho e Grichas Lagoa da Confusão Rio dos Bois, Paraíso, Pinho Fortaleza do Trabocão Vira Norte, Abre Holândia Monte Santo, Barrolândia Marianópolis, Nova Rosalândia Caseara e Dois Irmãos Alô, São Valério da Natividade Conceição do Tocadins Lavandeiras Divinópolis, Cristalândia Santa Tereza, Pinagé E a tradicional Festa do Bopim Chapada de Areia, Rio Sono Ponte Alta, Lizarda, Mateiros Itaporano, Vapor do Lagiado Itacajá, Goiatis, Piquezeiro Pedro Afonso, Fátima, Colmeia Goiá Norte, Tupiratins Guaraí, Couto, Magalhães Recurso Holândia, Itapiratins Santa Maria, Barra do Ouro Centenário, Paldarco, Colinas Com Jesus, Presidente Kennedy Palmeirante, Juarina Tocantina, Miracema Brasilândia, Aragua, Sema Campos Lindos, Arapoema Nova Olinda e Araguaína Um abraço para Aurora do Tocantins Aparecido Rio Negro Oliveira de Fátima Bernardo Saião Divinópolis do Tocantins E Santa Fé do Araguaica A cidade do Boi Gordo Aragominas, Municilândia Carnolândia, Santa Fé Vila Délfia, Barbassulândia Vanderlândia, Piraqué Araguanã, Jico, Xambioá Riachinho, Ananás, Luzinópolis Nazaré, Maurilândia, São Bento São Miguel, Sampaio, Tati Sinópolis De Aguianópolis, Assício Novo E muitas aldeias e belas meninas De Taguatins, a Carrasco Bonito Muitos viagens de águas cristalinas De Axinxá a viagem prosseguiu De Buriti o coração pediu Pra conhecer o encontro dos rios E as belas paisagens de Esperantina Lembramos também de Lagoa do Tocantins E Poeiras, Palmeiras do Tocantins Das Belezas do Jalapão Ilha do Bananal e das Reservas Indígenas Augustinópolis, São Sebastião Araguatins, Santa Teresinha De Praia Norte voltei pra rever Tocantinópolis e Cachoeirinha Pesquei de Canoa, Travessei de Balsas No Rio Tocantins, Rio e Araguaia Contemplando as belezas das águas Das suas ilhas e suas praias Senti saudade de Palmeirópolis Monte do Carmo, Pouco e Mil Taguatinga, Aias, Novo Alegre São Salvador, povo humilde e gentil Novo Jardim, Porto Alegre, Almas Porto Nacional, daí cheguei em Palmas Cidade bonita, hospitaleza e calma Capital criança do nosso Brasil Um abraço a todos os visitantes Nos nossos rios e cachoeiras Enfim, todas as autoridades e dirigentes Neste grande Estado Alô amigo caminhoneiro Um abraço apertado de Zé Gaiboff e Geraldo Silva Oi, irmão Silva Há pras bandas onde eu sempre viajo Tem os restaurantes que são uma coisa louca Atendimento e higiene de primeira Aquela comida caseira que é de dar água na boca Tive a ideia de levar minha mulher Pra saborear junto comigo essas delícias Tuto a mineira, carreteira, feijoada Pirão, picado, rabada, purê, picanha, linguiça Viajo contente, sem preocupar com nada Ainda levo a mulher pra comer na estrada Viajo contente, sem preocupar com nada Ainda levo a mulher pra comer na estrada Sou caminhoneiro, mas levo a vida de rei Pois nem lá em casa não como gostoso assim Na cabine da carreta apaixonada Minha mulher tá risada por estar junto de mim Como gostoso quando paro pro almoço Como gostoso quando paro pro jantar Além de tudo, estou livre da chifrada Vou calmo pelas estradas, sem ter pressa de voltar Viajo contente, sem preocupar com nada Ainda levo a mulher pra comer na estrada Viajo contente, sem preocupar com nada Ainda levo a mulher pra comer na estrada Viajo contente, sem preocupar com nada Ainda levo a mulher pra comer na estrada Que garota linda que está dançando neste salão Eita gostosura, eita bicho bom O balanço do seu corpo balança meu coração A menina dos meus olhos acompanha passo a passo Sua dança maliciosa sempre firme no compasso Não consigo controlar esta vontade danada De chegar juntinho dela, dar um forte abraço nela E dizer que quero ela pra ser minha namorada Que garota linda que está dançando neste salão Eita gostosura sou Eita bicho bom O balanço do seu corpo balança meu coração Fico doido só de ver sua saia bem curtinha Completando a beleza daquela coisa fofinha Faço qualquer sacrifício pra ela ser o meu bem E tê-la só para mim, me dando amor sem fim Porque bicho bom assim Não é qualquer um que tem Que garota linda que está dançando neste salão Eita gostosura sou Eita bicho bom O balanço do seu corpo balança meu coração Ai coração aceso Tá pegando fogo de amor por essa mulher Ai coração aceso Só me resta agora saber se ela me quer Ai coração aceso Tá pegando fogo de amor por essa mulher Ai coração aceso Só me resta agora saber se ela me quer Quando essa mulher Quando essa mulher chega perto de mim Uma labareda incendeia meu coração É o fogo azulado da cor do céu e do mar É o fogo tão quente feito fogo de paixão Fico com vontade de dar uma cantada nela Mas tenho medo Mas tenho medo dela me dizer que não Ai coração aceso Ai coração aceso Só me resta agora saber se ela me quer Toda vez que eu sinto cheio dessa mulher Coração aceso Coração aceso Coração aceso Coração aceso Só me resta agora saber se ela me quer Ai coração aceso Coração aceso Tá pegando fogo de amor por essa mulher Ai coração aceso Só me resta agora saber se ela me quer Ai coração aceso Tá pegando fogo de amor por essa mulher Ai coração aceso Ai coração aceso Coração aceso Coração aceso Coração aceso Aos boniadeiros deste meu Brasil Eu dedico esta simples canção Que escrevi com todo carinho Para alegrar os vossos corações Eu sei que sentem o mesmo que eu sinto As suas mágoas vocês têm guardadas Dos belos tempos que não voltam mais Pelas estradas tocando a boiada Quando eu escuto o som de um berrante Os meus cabelos vão se arrepiando Sinto o pranto me torvando as vistas E como sempre meu rosto molhando Um velho gancho de madeira eu vejo A minha cela toda empoerada E um velho laço jogado num canto E um par de espora toda enferrujada Já fui amado e muito feliz Também já fui um homem de dinheiro Mas o progresso mudou minha vida Levando a glória desse boiadeiro Pelas estradas só se vê passando Os caminhões transportando o gato Os boiadeiros olhando a poeia Sentei saudade do tempo passado Eu rogo a Deus por todos os colegas Que como eu perderam a profissão E que também guardaram por lembrança Uma goiadeiro de um berrante Que Deus nos dê muita felicidade Coração forte, saúde constante Pra resistir esta cruel saudade Quando ouvir o som de um berrante Tô chegando de Goiás Pra esta festa de pião Vim mostrar como se monta no lombo de um pagão E levar mais um troféu para minha coleção Eu venho do Tocantins Das margens do Araguaia Gosto de churrasto gordo E de um bom rabo de saia Só monto em fera brava E nunca levei uma baia Era só o que faltava Pra comigo competir Tu tem cara de pião Que só monta pra cair Encher a fuça de terra E fazer o povo rir Pois fique você sabendo Que está muito enganado Cada pagão que eu pego É um cartão premiado Porque só temço do bicho Depois dele derrotado Pois hoje aqui nesta festa Vai ser muito diferente Pode preparar o lombo Pra sair com ele quente Do tombo que vai levar E mais a baia desta gente Eu não caio do cavalo Nem do burro e nem de nada Vou deixar esta plateia Com a boca escancarrada Vou sair com o troféu E a carteira precheada Pois pode se preparar Pra perder este duelo Porque sou pião de raça E do meu corte eu zelo Aqui não vai ter troféu Pra pião pé de chinelo Pra pião pé de chinelo Esta frase digo eu Cavalo que me derruba No mundo ainda não nasceu Por isso está confirmado Que este troféu vai ser meu Eu sou um pião respeitado Lá no sul e no sudeste Tomador de burro chupro No norte e no centro-oeste Pego toda a unha seca Nas catingas do nordeste E se pego um boi pantaneiro Valente como o diabo Dou logo dois tombo nele Com as forças dele eu acabo Num tom eu lhe arranco chifres No outro eu lhe arranco ralo Deixe de papo curado Mentir pra galera é feio Só tem mestiço valente Nesta festa de rodeio Você vai beijar o chão Sem esquentar o arreio Qualquer mestiço valente Comigo não tem apelo É hoje que este bovão Vai arrepiar o cabelo Não vou esquentar o arreio Porque só monto e pelo Sua braveza não me assusta O que eu faço ninguém faz Sou pião famoso em Minas Mato Grosso e Goiás E quando fico zangado Monto de cara pra trás Montar de cara pra trás Para mim é brincadeira Faço isso desde menino No começo da carreira Já ganhei muitas medalhas Montando desta maneira Não adianta meter medo Porque não fujo da raia Meu talento não me engana Minha coragem não falha Se eu perder pra você Vou até vestir uma saia Já fiz pião vestiçaia Em uma porção de festa E com a barra da saia Limpar a terra da testa E pra provar quem não minto Hoje eu faço em mais esta Sou um cowboy destemido Sou exemplo de pião Vamos deixar esta briga Pra outra ocasião A esse povo apaixonado Fica aqui um abração A toda essa pionada Nosso aberto de mão Qualquer dia a gente encontra Numa festa de pião Essa é a história de dois caboclo Que tava discutindo Por causa de uma portuguesinha Bonita, danada Daquela de entupir o trânsito E tava naquele cruzo E na barraria E tava pra se agarrar Os doida E resolver discutindo Um desafio E começar cantando Mais ou menos assim Ô Manoela, Manoela, Manoela Eu queria estar com tudo Que está É a Manoela Ô Manoela, Manoela Eu queria estar com tudo Que está É a Manoela Eu queria, eu queria O que é que tu queria, menino? Queria ser uma xixe Na horta da Manoela Eu queria, eu queria O que é que você queria? Eu queria ser o canivelto Pra quem o Seca nevelto? Pra rapar o machixe dela Ô Manoela, Manoela, Manoela Eu queria estar com tudo que está, é a Manoela Ô Manoela, Manoela, Manoela Eu queria estar com tudo que está, é a Manoela Eu queria, eu queria Queria ser uma mão na mesa da Manoela Eu queria, eu queria O que é que você queria? Queria ser um tucanão do Bicão Grande Pra que esse Bicão Grandão? Pra furar uma mão dela Ô Manoela, Manoela, Manoela Eu queria estar com tudo que está, é a Manoela Ô Manoela, Manoela, Manoela Eu queria estar com tudo que está, é a Manoela Eu queria, eu queria Que que é que tu queria, mi? Queria ser o giló na horta da Manoela Eu queria, eu queria O que é que você queria? Queria estar com dois dias de fome Pra que tanta fome? Pra comer o giló dela Ô Manoela, Manoela, Manoela Eu queria estar com tudo que está, é a Manoela Ô Manoela, Manoela, Manoela Eu queria estar com tudo que está, é a Manoela Eu queria, eu queria Que que é que tu queria? Queria ser o rego d'água na horta da Manoela Eu queria, eu queria O que é que você queria? Queria ser o Araguaia e o Tocantins tudo junto Pra que esse mundo de água? Pra correr no rego, né? Ô Manoela, Manoela, Manoela Eu queria estar com tudo que está, é a Manoela Ô Manoela, Manoela, Manoela Eu queria estar com tudo que está, é a Manoela Eu queria, eu queria Que que é que tu queria? Eu queria ser o queijo da mesa da Manoela Eu queria, eu queria O que é que você queria? Queria ser um ratinho daqueles ratinhos Sem vergonha e ladrão Pra que esse sem vergonha e ladrão? Pra roer o queijo dela Ô Manoela, Manoela, Manoela Eu queria estar com tudo que está, é a Manoela Ô Manoela, Manoela, Manoela Eu queria estar com tudo que está, é a Manoela Eu queria, eu queria Que que é que tu queria? Queria ser um cachimbo na boca da Manoela Eu queria, eu queria O que é que você queria? Queria ser um fumão arapiraca bem grossão Pra que esse fumão grossão feio e fedido? Pra encher o cachimbo dela Ô Manoela, Manoela, Manoela Eu queria estar com tudo que está, é a Manoela Eu queria, eu queria Que que é que tu queria? Queria ser um chuchu na mesa da Manoela Eu queria, eu queria O que é que você queria? Eu queria ser um chuchu Pra que esse chuchu? Pra chuchar no chuchu dela Ô Manoela, Manoela, Manoela Eu queria estar com tudo que está, é a Manoela Ô Manoela, Manoela, Manoela Eu queria estar com tudo que está, é a Manoela Eu queria, eu queria O que é que tu queria? Queria ser uma coisa no corpo da Manoela Eu queria, eu queria O que é que você queria? Queria ser outra coisa Pra que essa outra coisa? Pra coisar na coisa dela Manoela, Manoela, Manoela Eu queria estar com tudo que está, é a Manoela Manoela, Manoela, Manoela Eu queria estar com tudo que está, é a Manoela